Nesta segunda-feira, o grupo de trabalho que analisa a reforma tributária deve se reunir, está previsto uma reunião deles com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nessa reunião, eles vão acertar os últimos pontos da proposta, de forma que ela tramite mais rapidamente lá na Câmara. O relatório final do GT deve ser apresentado nesta terça-feira, esta é a previsão do grupo, também lá na Câmara dos Deputados. A reforma tributária está em debate aqui no Congresso já há vários anos, mas foi elencada como uma das prioridades do atual governo. O objetivo geral, anunciado por todas as partes envolvidas na negociação, é que o empresariado brasileiro pague uma menor quantidade de impostos e a cobrança seja realmente simplificada, facilitando a vida desses contribuintes. Antônia, a ideia original ainda é aquela da criação do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado? É sim, André. Esse pressuposto, ele se mantém. Ele é mesmo o projeto original, ele estava tanto no projeto do Senado, quanto no projeto lá da Câmara, e ele vai ficar mesmo aí como a forma final. Esse IVA, ele substitui cinco impostos e tributos cobrados ao longo das cadeias de produção. Os impostos que podem ser extintos são o ICMS, que é cobrado pelos governos estaduais, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, cobrado pelas prefeituras dos municípios, e o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, o PIS e a COFINS, que são tributos cobrados pelo governo federal. A previsão é que o IVA seja cobrado apenas no fim de todo o processo produtivo, no caso da venda do produto ou na hora da venda do serviço. No entender do coordenador do Grupo de Trabalho, o deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, o resultado esperado é a simplificação do sistema e uma maior segurança jurídica para os empresários. Esse modelo de impostos sobre o valor agregado, ele existe na maioria dos países, exatamente por essas características de simplicidade. O modelo atualmente em vigor no Brasil, tributa a produção ao longo da cadeia de forma repetida, gerando o que se chama de imposto em cascata. E isso aumenta os custos de nossos produtos, tanto para o consumidor final brasileiro, aqui dentro, e diminui a competitividade para uma eventual exportação. O deputado Reginaldo Lopes avalia que essa única mudança já tem o poder de reduzir em até 80% o que se convencionou chamar de custo Brasil, que é exatamente esse emaranhado de impostos cobrados no país, André. Antônia, e como é que fica aquela coisa do peso excessivo da tributação no consumo? Essa parte também vai ser avaliada, mas acho que não necessariamente neste momento. É um problema antigo nosso, e nós somos mesmo conhecidos como um dos países que mais tributam o consumidor final no consumo, e isso pesa muito para exatamente a população mais pobre. A gente, por isso o relator do GT da reforma tributária, defende inclusive um sistema de devolução desse tributo ao consumidor. Uma espécie de cashback, que hoje é muito utilizado por grandes empresas para atrair compradores. Os tributos cobrados em itens da cesta básica poderiam, de acordo com o relator, ser devolvidos ao consumidor final de baixa renda. Mas esse ponto do projeto deve ficar, ainda não conseguiu um apoio dentro da comissão, e deve ficar para a lei complementar, que precisará ser aprovada depois para regulamentar a emenda constitucional. Outros pontos que são polêmicos no sistema tributário brasileiro, como as isenções fiscais, que são dadas a alguns setores produtivos, não entram nesse primeiro momento da reforma. Ficam de fora também, para um outro momento, a criação de novos impostos sobre patrimônio e renda, que aí sim tributariam as camadas mais ricas da população. E aí um exemplo disso é a cobrança dos tributos sobre grandes fortunas e também a distribuição de dividendos das empresas. Ficam de fora também, para um outro momento,